gente eu vou ter que gravar aqui ó olha que mais linda lá que as palmeiras é show não é olha só se eu filmando lá de cá pra lá ela mostra mais um como é que diz ele mostra mais um reflete do sol ali ó da casa palmeira lá presta atenção bom então vou ficar um pouquinho aqui pra lá para vocês verem aqui mais ou menos como é que é olha só olha lindo né o nosso lago paranoá isso aí galera tá bom um abraço fiquem com deus até o próximo vídeo se deus quiser ela tem esse ano aqui o vídeo aqui ó mostra na nossa nossa beleza do nosso lago paranoá quem não conhece aqui nosso lago paranoá vem conhecer gente olha que belusura aqui mostra pra vocês aqui um pouco e olha que lindo gente olha que imagem bom então hoje é pra fazer uma live mas felizmente hoje não vai dar que a quinta-feira o dia da minha live mas olha aqui só que belusura gente olha só eu vou caminhar aqui mais um pouquinho gente mostra aqui ó se eu mostrar aqui pra cá a gente olha onde tá onde tá as casas bem aqui ó é olha só onde tá as casas bem aí olha só na beirinha do lago olha aí ó que imagem linda aí olha só gente ali ó que as palmeiras lindas ali ó então aí você sai daqui ó olha só onde tá o lago vou mostrar pra vocês aqui nós estamos aqui nas casas e onde tá o lago do lago mostra pra vocês aí hoje gente que não conhece aqui nosso lago paranoá vem conhecer aqui ó vocês ver que tem vários lugares bom tomar banho lugares bom de passear fazer caminhada olha olha por exemplo aqui na beira do lago eu mostrei uma espécie ele tem mais também um pouco meia escuro não tá olha aqui tá calçadão tô andando aqui ó aqui ó fala circula aqui hoje na beira do lago então tem que você é você fazer caminhada uma hora de lazer aqui vocês podem trazer sua família trazer sua mulher seu filho tomar banho e faz churrasco aqui na beira do lago olha olha só agora imagina olha aqui como é transparente gente olha ali vou mostrar pra vocês ali ó não dá de ver não então gente hoje eu tô fazendo um vídeo para agradecer a todos vocês aí que estão nos acompanhando estão nos seguindo e como não vai ter um vídeo de live hoje quinta-feira não vou postar um vídeo para vocês aí para não esquecer do pesca é se você esquecer do pesca não pode esquecer não pode não pode porque esquecer do pesca e vocês vão se abandonar pelo pesca tá bom meu pessoal é então é mais um vídeo para vocês aí tá bom mostra nossa beleza do nosso lago paranoá tá bom só quero agradecer a deus primeiro lugar ea todos vocês que nos acompanha que nos segue e nossos membros que nos segue também que nos dá dando força aí nossos membros do canal do pesca aventura vhd e agradecer a todos vocês nossos fãs que nos acompanha e aqueles também que não é fã também um abraço do pesca aventura vhd e com deus até o próximo vídeo se deus quiser olha aí gente voltando pra cá gente olha pra cá o equilíbrio olha aí olha só então o nosso lago é rico gente muito bom muito legal então quem vem aqui em brasília não esqueça de vir aqui nosso lago paranoá tá bom é um lugar turismo um lugar bom de passear com a família vem fazer sua churrasquinho aqui área de lazer pra vocês aqui tá bom fique com deus até o próximo vídeo olha só que pôde o sol lá show que deus nos abençoe até o próximo vídeo